Oi gente, tudo bem com vocês? Eu espero que sim! E hoje estou aqui para gravar um vídeo mostrando alguns aplicativos que prometem da Roblox Só para você não ser copiado, só estou testando mesmo Mas antes de deixar o like, se inscreva e me siga na minha conta do Roblox Que eu vou estar mostrando aí na tela Pesquisando Roblox eu acho já vários Gente, esses daqui, Skin Up for Robux E esse também, esse money box aqui Eu já sei que dá, entendeu gente? E esse aqui, esse daqui não dá, tá bom gente? Eu já testei no lá Então, eu vou nesse aqui, porque eu nunca testei ele Então eu vou primeiro testar ele Ok galerinha? Agora eu vou entrar aqui nele, né? É onde vai ter que ver se dá mesmo o Robux Gente, eu não estou dizendo que ele dá Estou dizendo que é para a gente testar Aqui é um keys, né? Que eu já vi, ó Uns keys, né? Ah, a quantidade de Robux Ah, aqui que a gente vai resgatar os Robux Tipo, ah, tá bom Ah, então vamos fazer o keys Vamos acertar todos E... Ah, eu vou apertar para assistir Quando você consegue É, né? É, terminar o keys Você vai lá assistir anúncio Você consegue 50 Robux Agora a gente vai fazer esse Esse Quisto Gente, eu já estou com 100 ladinhos, né? E vamos Vamos testar Gente, se com dois, assim Eu botei os dois Quando eu terminei os dois, né? Eu coloquei anúncio E se eu fizer Tipo, se eu terminar esses dois Vai dar Deixa eu ver 200 200 é 200 Não, peraí É 200 E se eu terminar esse e esse Já vai dar 300 Esse e esse Já vai dar 400 Então vai ser bem rápido Gente, de eu terminar todos Então, quando eu terminar Talvez Até essa da menina Assim aqui de ursinho Vou gravar aqui de novo Para você Cheguei aqui em 400 Agora vamos ver Ai, meu Deus O que é isso? Pronto Ah Todinho É, gente Vamos Vamos Tem que avaliar o app Gente, aqui ficou só 15 A gente já pediu aqui Agora A gente vai Aqui na No Chrome Para eu ver a minha conta Do Roblox Para ver se está mesmo Aqui vou colocar para celular mesmo, né? Pronto Agora eu vou ver aqui Ai, gente Saiu aqui do nada Vamos aqui ver No Soul Books Ah Eu preciso ver Lembrei que você precisa Minhas transições Transações, sei lá Gente, não tem nenhum Nenhum pendente Ai, ó Não tem nenhum, gente Vi Então Esse aplicativo Não é É Confiável E me desculpe Para os garotos de fundo Mas esse aplicativo Não é confiável Por isso Eu já vou acessar aqui Nas minhas Configurações É Desculpa aí Eu não posso Mas isso aqui É Como é que é o nome? É Pra ter segurança, né? Comer as coisas da minha conta, gente É isso, gente Para que vocês tenham gostado do vídeo E tchau Tchau